O plano de vacinação do Ministério da Saúde diz que em torno de 25% da população goiana vai ter prioridade na primeira etapa. A estimativa é de que 1 milhão e 800 mil pessoas sejam vacinadas. O processo será dividido em quatro fases. Outro ponto divulgado é a previsão para o início da primeira etapa, que deve acontecer em março de 2021. A expectativa é de que toda a população esteja vacinada até o fim do ano que vem. Seguindo ritos normais, essa vacinação deve acontecer em março, podendo ser adiantada caso haja uma negociação e a liberação pela Anvisa de vacinas. Então nós estamos aguardando isso e esperamos que isso chegue o mais rápido possível, para que os estados possam iniciar mais precocemente a vacinação e assim tentarmos controlar essa doença. A forma e os locais onde a vacinação vai ser feita ainda não foram divulgados. Não se sabe ainda se haverá modalidade de aplicação nos carros, por exemplo. O governador Ronaldo Caiado disse que não haverá vacinação do estado de Goiás, e sim da União, deixando claro que o plano de vacinação é do Ministério da Saúde. Ainda não foi detalhado o esquema da campanha, mas vamos lembrar então que já temos, que são os grupos prioritários para receber as doses. Primeira fase, profissionais da saúde e idosos com mais de 75 anos, além de indígenas. Segunda fase, pessoas com idades entre 60 e 74 anos. Terceira fase, doentes crônicos ou portadores de comorbidades. E quarta fase, funcionários do sistema prisional e da segurança pública, professores e presos. E até a próxima. Tchau.